Será lançado hoje o programa Mensagem de Vida. Doadores de sangue vão receber mensagens por WhatsApp todas as vezes que os componentes das bolsas de sangue coletadas forem utilizados. Vamos conversar agora sobre esse assunto, pra gente falar que importância que tem esse tipo de programa, né? A diferença que isso faz para um doador, Nayara, porque eu acho que de uma certa maneira estimula mais a pessoa, deixa a pessoa mais feliz sabendo que está ajudando quantos e quantos pacientes, né? Nossa, Manu, com toda certeza, enche o coração de felicidade, né? A gente fica realmente radiante. Eu vou mostrar para o nosso telespectador como que é essa mensagem, que só de você ler ali, você já fica assim, nossa, que legal, salvei uma vida, olha aqui. Vou pedir para o João mostrar aqui. Essa é a mensagem que vai chegar para o doador. Depois que ele fizer a coleta dele, né, fizer a doação dele, e aí esse sangue, o dia que ele for usado, que ele sair para ser usado, ele vai chegar com essa mensagem aqui, ó. Aqui está meu nome, né? Só um exemplo. Nayara Moura, a doação que você fez para a Rede Emo está a caminho de salvar uma vida. Obrigado pela contribuição. Que legal, né, Manu? A gente quer receber essa mensagem sempre. E para isso, você que está assistindo a gente tem que ser um doador de sangue, faça a sua parte, porque como a gente viu na mensagem, a gente pode salvar várias vidas. Eu vou conversar agora com a Ana Cristina Novaes, que é diretora técnica da Rede Emo, para ela contar um pouquinho sobre essa novidade e o quanto essa novidade vai estimular a doação, né, Ana? Bom dia para você. Bom dia, Nayana. Bom dia a todos. Então, a ideia do programa, a mensagem de vida, é exatamente esse. Aproximar o doador, né, desse processo final tão importante que é a concretização com a transfusão. Como você mesmo disse, em uma só doação, ele pode, às vezes, né, salvar até quatro vidas. E, claro, né, ele participando também vai fidelizá-lo, vai sensibilizá-lo, né, para que ele continue fazendo a sua doação e salvando vidas. Para a gente entender como funciona esse processo, o processo todo para doar sangue, a gente está aqui no Hemocentro, o processo inteiro para doar dura em média 40 minutos, porque tem triagem, tem, né, passa para fazer exames até a doação. E aí, essa bolsa de sangue, ela pode ficar, né, disponível até quanto tempo? Até 42 dias, né, quanto ao concentrado de hemácia, cinco dias para plaquetas e um ano para o plasma. Nesse momento que, por exemplo, um hospital pede uma bolsa do tipo sanguíneo desse doador, aí essa mensagem já chega automaticamente? Sim, automaticamente. Quando essa bolsa já foi selecionada para um possível receptor, essa mensagem chega para esse doador. Vocês esperam aumentar a doação, né, Ana? Ah, com certeza. Agora, para a gente entender, a gente está aqui no finalzinho de novembro, está chegando dezembro, festas de fim de ano, festas, né, de fim de ano, férias escolares. Geralmente, o número de doadores acaba, o número de doações acaba caindo bastante. Então, como que está hoje o estoque, esse cenário, como vocês têm se preparado para esse fim de ano? Então, nesse momento o estoque está bastante seguro, né, as ações, né, para o Dia Nacional de Doador do Sangue, né, os doadores compareceram às nossas ações, mas é importante, historicamente, nós sabemos que no mês de dezembro, janeiro, essas doações caem devido ao que você mesmo disse, né, as festividades, as férias. Então, nós convidamos aqui você que está com as suas férias, né, programada, antes de viajar, venha até o Hemocentro, faça a sua doação e contribua, né, para o aumento dos nossos estoques. E para quem ainda não sabe, para ser um doador, o que é preciso ter? Os pré-requisitos? Então, para doar sangue é muito simples, basta ter entre 16 e 69 anos, você está em bom estado de saúde, pesar pelo menos 54, pesar 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas na última noite para estar descansado e trazer um documento oficial com foto. Lembrando que nós temos 9 unidades, além da nossa unidade móvel, né, que você pode acompanhar no nosso Instagram, onde ela estiver, então pode fazer sua doação aqui no Hemocentro, em Goiânia, em Rio Verde, Catalão, Série Chataí, Quirinópolis, Porongatu e Porai Formosa. Olha quantas possibilidades, na real. Pois é, e tem várias possibilidades até de mais doações, né, parece que tem um intervalo aí entre homens e mulheres. Mulheres, homens podem doar mais, né, mais tempo, tem um intervalo menor aí, você pode informar? Sim, as mulheres podem fazer até 3 doações ao ano e os homens 4 doações ao ano. Ótimo, não tem desculpa para ninguém. Então, vamos reforçar esse convite, porque, olha, para quem está assistindo a gente, Manu, também receber uma mensagem dessa, enche o coração de alegria, dá, parece que o dia fica diferente. Então, o doador, né, ele tem a oportunidade de presentear, né, pessoas com partezinha da sua vida, que é a doação de sangue, e receber essa mensagem. Tá certo, Manu, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Manu, muito legal, eu quero mostrar de novo, só para incentivar quem está assistindo a gente, é dessa forma que a gente recebe aqui a mensagem, ó, continue sendo um doador, sua atitude está fazendo a diferença. Nayara Moura, a doação que você fez para a Rede Emo está a caminho de salvar uma vida. Obrigada pela contribuição. Já pensou você aí do outro lado, também recebendo uma mensagem dessa, sabendo nesse dia que, por exemplo, você salvou uma vida ou mais vidas, isso aqui não tem preço. É um programa que, com certeza, né, é uma novidade, com certeza vai atrair muitos doadores. Mas, Manu, sem dúvida, Nayara, eu achei muito bacana isso, porque, assim, às vezes o doador já fica um tempo, demorou, esqueceu de voltar para fazer a doação, aquelas pessoas que doam com frequência, né, aí recebe uma mensagem como essa, lembra disso, às vezes a pessoa está num dia ruim, está num dia meio para baixo, todo mundo tem seu dia ruim, né, recebe uma mensagem como essa e fala, poxa vida, eu fiz a diferença na vida de alguém. Ah, gente, isso é demais, eu achei muito bacana. Obrigada, viu, Nayara, pela participação aqui com a gente.